Alguma incógnita em relação à questão do domínio, do domínio do jogo, mas acredito que seja um jogo equilibrado, um jogo com algumas transições que podem ser perigosas para ambos os lados, mas acho que pode ser um belíssimo espetáculo, é para isso também que aqui estamos e queremos melhorar um bocadinho aquilo que tem sido a nossa qualidade no jogo. O Estudo 21 tem sido uma seleção que tem habituado e que tem posto a fresquinha muito alta em termos daquilo que é a qualidade do seu jogo e acho que a grande responsabilidade que estes jogadores enfrentam é esse passar de qualidade de jogo e acho que isso os tem penalizado em relação àquilo que tem sido a sua prestação aqui. Porque eles têm sido bravos, têm sido altamente solidários, têm sido uma equipa que tem lutado imenso, com muito coração, mas efetivamente não temos atingido qualidade de jogo que outrora conseguimos a nível de sub-21. E eu acho que não é justo penalizá-los da forma que estão a ser penalizados por isso. Nós não nos importamos e eles não se importam de acertar às costas todo esse peso que lhe põem da qualidade do jogo. Não nos importamos com isso, apenas sabemos que isso efetivamente é algo com que temos que lidar, eles sabem isso, querem fazer melhor, acredito que podem fazer melhor, podemos fazer melhor e espero que o possamos fazer amanhã. Quase todas as equipas fazem contas desde o primeiro jogo. Poucas foram as que não precisaram de fazer contas. Essa é outra questão, estamos sempre a fazer contas. Estamos nós e estamos outros todos, principalmente em torneios tão pequenos. Mas, efetivamente, nós andamos até ao último segundo de jogo a lutar. Outras seleções foram exatamente a mesma coisa. Mas nós não nos jogamos para fazer contas. Jogamos para ganhar o jogo, para jogar bem, para conseguir ser melhor que o adversário. E isso não entrará no nosso pensamento. Quando os jogadores vão para dentro do campo, vão com tarefas definidas, não vão com resultados na cabeça. Não podem ir. Se vão com o resultado na cabeça, alguma coisa não estarão a fazer bem.